Boa noite, amigos do SEAC de Bauru. Estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês o programa SEAC no Lar, de modo virtual, em função do isolamento social. Estou muito feliz de estar com vocês e vou fazer uma prece para iniciar nosso programa. Querido e amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, estamos aqui reunidos para realizar mais um Evangelho no Lar. Peço, Senhor, que sejam formadas barreiras protetoras em torno das nossas casas, que só o bem possa permanecer conosco, Senhor. Nos ajude a emitir vibrações de paz e de amor e afastar dos nossos pensamentos as mágoas, as aibas, as confusões, para que assim nós possamos aproveitar a sua mensagem de amor e de paz, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor envolva todo o nosso planeta com emanações do Teu grande amor. Peço, Senhor, que todos possam sentir a Tua presença e perceber, Senhor, a necessidade de estarem passando pelos sofrimentos, aborrecimentos, doenças que estejam passando eventualmente. Peço também que o Seu amor esteja presente nos hospitais, nos presídios e em todas as casas, Senhor. Que finalmente apenas o Seu amor reine dentro de cada coração. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, o programa CEAC no Lar, que é transmitido pelo Facebook, pela Rádio CEAC, no YouTube, ele é feito todas as semanas. E nós escolhemos um livro para nossas mensagens, que é o livro Pão Nosso, o livro de Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo Espírito Emmanuel. E esta semana nós vamos estudar o capítulo 83, Conforme o Amor. Antes de ler o texto, vou explicar para vocês. O que seria o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar, ele é uma reunião familiar, que pode também, quando você não tem familiares, realizar fisicamente sozinho, na certeza de que sempre tem espíritos amigos acompanhando o seu Evangelho no Lar. Você deve marcar um dia na semana, um horário fixo, para criar uma disciplina na realização desse Evangelho. E também porque os espíritos têm seus afazeres, não é? Eles têm seus compromissos no plano espiritual e eles podem também se preparar para estarem presentes no Evangelho no Lar. Geralmente, também são trazidos espíritos que necessitam ouvir aquelas palavras, necessitam daqueles ensinamentos. Por isso que é tão importante ter essa disciplina. Nessa reunião, você faz uma prece inicial, você faz a leitura de um texto edificante, que pode ser de um livro, do Evangelho sobre o Espiritismo, segundo o Espiritismo, como a própria Bíblia, você pega um copo, uma jarra de água e pede para a espiritualidade fluidificar esta água. Porque a água tem os elementos perfeitos para absorver as energias sutis que os espíritos ali depositam para a cura de problemas que você esteja passando, físicos ou espirituais. E aí, no final, depois que todos leram o texto, discutiram sobre o texto, não discutir de ficar apontando o erro do outro. Isso nunca. O que deve ser feito é apenas conversar sobre o conteúdo do texto. O momento para conversar sobre problemas pessoais é outro. Aqui, neste momento de Evangelho no Lar, apenas fazer a discussão do texto e tirar um proveito máximo para trazer uma paz interior para todos e também harmonizar o ambiente da casa. Ao final, faça uma prece de encerramento, podem ser feitas vibrações pelo planeta, pelas pessoas que você gosta, que estão distantes, por um doente, pelo que o seu coração sentir que você deva vibrar ali positivamente. E com isso, fazendo essa prática, você melhora a sua energia interior, bem como a energia dos seus familiares que estão ali junto com você e de toda a sua casa, certo? Então, aqui nós escolhemos esse livro que eu mostrei para vocês, o Pão Nosso. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 83, que se chama Conforme o Amor. Eu vou começar, então, fazer a leitura. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas, por causa da tua comida, aquele por quem o Cristo morreu. Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 15. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse conceito de incompreensão. Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Há sacerdotes que só se sentem missionários celebrando os ofícios que lhes competem, e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante senão em horas domingueiras, com a prece em exclusiva atitude corporal. O discípulo que já conseguiu sobrepor-se a semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória. Constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas, mas seria também a ausência de caridade atirar em propérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmos dentro da ideia augusta de Deus. Quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões, recorda que o mestre foi igualmente à cruz por causa dele. Situa a bondade à frente da análise, e a tua observação será construtiva e santificante. Toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma, encontrarás infinitos recursos para auxiliar, amar e servir. Então, a primeira parte aqui que Emmanuel coloca é o versículo que Paulo aos Romanos, versículo 15 do capítulo 14. Então, essa comida, essa briga por causa de comida, pelo que eu pesquisei na própria Bíblia, ele vem de uma discussão sobre carnes sacrificadas aos ídolos. Aqui no capítulo 1 Coríntios 10, 25. Não, antes disso eu vou ler Atos, capítulo 15. Aqui, versículo 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29. Houve uma proibição de carnes sacrificadas aos ídolos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem se vos guardardes, bem vos vá. Pois aqui, em 1 Coríntios... 10, 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. E assim tem vários trechos em que Paulo orienta os judeus, aliás, os pagãos, né? Porque Paulo pregava também para os gentios, que eram aqueles que não eram judeus e que não tinham aquela fé que eles tinham. Então, o que acontecia? Os judeus, eles entregavam bezerros, carneiros, pombos, todos no templo para sacrifício. Os pagãos, os gentios, eles também tinham ídolos, né? E também faziam sacrifício de carne. Então, uma parte era entregue para o ídolo, a melhor parte, geralmente. Uma parte, eles entregavam para o sacerdote, outra parte, eles distribuíam entre eles, entre os que estavam ali adorando aquele ídolo, para que pudessem comer. Ou entregavam para um açougue, onde essa carne, então, era vendida. E havia uma discussão naquela época, se eles, que eram cristãos no início ali, que estavam se dedicando àquela nova fé, se eles poderiam ou não comer dessa carne, né? Então, havia toda uma contenda ali entre eles a respeito dessa carne sacrificada. Então, Paulo aconselhava que, se você comprar no açougue, você não pergunta se foi do sacrifício, se você vai comer na casa de alguém, tem um outro versículo aqui que fala que se você for comer na casa de alguém, você também não pergunta, mas se a pessoa declarar que é carne sacrificada, aí você não come. Então, tinha toda essa discussão aqui, não é? E aqui no capítulo 14, no versículo 15, ele fala que por causa da comida não se deve contristar o seu irmão, porque aí você já não anda conforme o amor. Hoje, nós não fazemos mais esses sacrifícios, mas ainda existem algumas discussões sobre comida, não é, pessoal? Eu vejo, por exemplo, eu sou vegetariana e eu sofro muitas críticas por causa disso, né? Pessoas sempre querem saber por que eu sou vegetariana, por que eu não como carne e ficam insistindo para que eu coma carne. Eu, pessoalmente, nunca critico alguém que está comendo carne, mas eu sei que tem muitos vegetarianos e veganos que fazem verdadeiras campanhas contra as pessoas que comem carne. Ou seja, hoje nós não fazemos isso mais por motivos religiosos, não é? É como eles naquela época. Mas ainda há, sim, muita discussão sobre comida, né? Muita gente critica os chineses porque comem insetos, etc. Então, cada cultura tem uma maneira de enxergar isso, na verdade. E nós não temos o direito de ficar fazendo julgamento das pessoas por causa daquilo que elas estão comendo, né? E aí isso pode se estender para outro tipo de comida, né? Tem até uma música que fala que não é só o pão, que você também precisa de cultura, né? Então, tem muitas outras coisas que as pessoas hoje fazem uma certa distinção por causa do que a pessoa gosta, se ela é diferente ou não, por causa da religião dela, por causa dos pensamentos e Jesus, ele não incentivou nenhum de nós a fazer distinção entre as pessoas, né? O primeiro parágrafo aqui. Preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos e os herdeiros do cristianismo não faltaram nesse conserto de incompreensão. Então, aqui, pessoal, é assim. Dogmas, todas as religiões têm, não é verdade? Por exemplo, eu pesquisei da religião católica. Então, alguns dogmas da Igreja Católica. A Santíssima Trindade, Jesus como uma figura divina, a Assunção de Nossa Senhora, a infalibilidade do Papa, o pecado de Adão se propaga a todos os seus descendentes por geração, a Virgindade Perpétua de Maria e muitos outros que têm à disposição para quem tiver interesse ali pesquisar, né? E muitos dizem que na doutrina espírita não existem dogmas, mas isso é discutível, porque dogma é uma coisa que é uma verdade absoluta e não abre espaço para discussões, né? Então, é lógico que na doutrina espírita nós temos, assim, aquelas crenças que não podem ser provadas, por exemplo, que Deus, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Segundo Herculano Pires, nesse livrinho aqui, O Sentido da Vida, esse é um dos dogmas da doutrina espírita. O homem, criado por Deus, deve amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tríplice é a natureza do homem, espírito, perispírito e corpo material. O espírito preexiste e sobrevive ao corpo. Perispírito é um corpo espiritual duplo do corpo físico, e meio de ligação entre o espírito e o corpo. E assim ele vai, falando sobre o que ele considera dogmas da doutrina espírita. E esses dogmas, ele fala que... Ele vai até o item W, e ele fala assim, que a palavra dogma suscita desconfianças no meio espírita em virtude da campanha provocada pelos dogmas da igreja. Devemos lembrar que a ciência também se baseia em dogmas, pontos firmados da sua doutrina de interpretação do mundo fenomênico. Dogma é todo o princípio fundamental de um sistema filosófico, científico ou religioso. A diferença entre os dogmas da igreja e os do espiritismo se funda na própria natureza de uns e de outros. Os dogmas da igreja são fundados em suposições e impostos autoritariamente à razão. Os dogmas do espiritismo são como os da ciência, fundados na observação e na experiência, e oferecidos à razão como as conclusões lógicas a que se pode chegar para a interpretação dos fatos. Como disse Kardec, os dogmas ou princípios do espiritismo não são rígidos, podendo ser alterados pela demonstração evidente de princípios contrários. É o livro O Sentido da Vida, do Herculano Pires. E aqui o que o Emmanuel fala não são dos dogmas, não é que ele ache errado que hajam dogmas, mas preconceitos dogmáticos. Então, a partir do momento que você coloca esse dogma aí como uma coisa acima do amor que você tem pelas pessoas, aí é que entra aqui a observação do Emmanuel. Você começa a fazer um preconceito, uma discriminação de pessoas. Por exemplo, no espiritismo, nós fazemos as nossas reuniões mediúnicas que acontece numa sala fechada com algumas pessoas, evitamos fazer movimentos, é uma coisa mais calma. Num terreiro de Umbanda, por exemplo, eles batem o ponto, batem o atabaque, fazem os cantos. Então, a partir do momento que, por causa dessa diferença de ritual, lá tem um ritual, aqui é uma coisa mais tranquila, se você fizer uma crítica a esses irmãos, porque eles estão realizando o ato mediúnico deles de uma outra forma, você está sendo preconceituoso, não está tendo amor com o teu próximo. Outro exemplo que eu poderia dar aqui, os espíritas não batizam as suas crianças, não fazem casamentos, não tem esses ritos que a igreja católica tem. Se você critica um católico por causa que ele faz esse tipo de sacramento, segundo eles, é um sacramento, você está desrespeitando aquele ser humano que pensa diferente de você. Então, dentro desses dogmas todos, tem que haver um respeito muito maior pelas pessoas que estão envolvidas nele. Ou seja, você não pode fazer distinção de pessoas por causa das suas crenças. Então, a explosão da fé em que basta crer sem saber muito, porque se crê, torna o homem dogmático, esquecido que terá de edificar a sua própria existência. Essa mesma crença gera também o preconceito e a falsa aparência da realidade. Então, nós temos que sair da nossa posição não crítica, que é não pensar sobre as coisas, e ir para uma atitude crítica e saber distinguir as coisas para que nós não nos tornemos esse tipo de pessoas dogmáticas que criticam os outros, porque ele crê diferente de si. Então, algumas pessoas chegam assim ao ponto de não bastar para elas divergir. Elas chegam a humilhar mesmo, a fazer uma violência física, uma violência verbal, agredir verbalmente. Eu me lembro que há muitos anos atrás, uma pessoa, não me lembro se era um pastor ou um praticante de alguma religião evangélica, que chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida num movimento de extremo dogmatismo, de extremo preconceito contra os irmãos católicos, que ficaram muito ofendidos, que sofreram muito, porque para eles aquela imagem representa uma coisa muito preciosa para eles. Ou seja, nós não precisamos agredir ninguém. Todos vamos ter diferenças de pensamento, de modos de encarar a vida. Mas não podemos levar isso às últimas consequências. No segundo parágrafo, Emmanuel fala assim, ainda hoje, os processos secretários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Então, nós temos que lembrar, assim, que Jesus não fundou nenhuma religião. Ele era um judeu, ele praticava o judaísmo, porque ele cumpria aquelas festas, ele ia para Jerusalém, no templo, ele sabia toda a Torá, que era o Velho Testamento, e ele tinha um extremo conhecimento. E ele, mesmo tendo aquela, tendo nascido naquele povo e sendo um judeu, ele tinha amor por todos, ele respeitava todo mundo, e ele fazia isso em sua plenitude. As virtudes de Jesus são aquelas que, segundo os Espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, é a figura que nós devemos imitar. Jesus, ele veio ao mundo e nós podemos imitá-lo sem medo de errar, porque ele serve como referência para nós. Então, não há lugar para sectarismo no nosso coração, se nós realmente somos cristãos, porque Jesus não tinha. Jesus, ele respeitava a todos. Nós vemos, por exemplo, dentro da religião do judaísmo, eles tinham aversão pelos samaritanos, por exemplo, porque vem daquela divisão das tribos, todo mundo já deve ter ouvido das 12 tribos de Judá. E houve duas tribos que se formaram ali e que ficaram fiéis ao judaísmo. E dez tribos se desgarraram e começaram a pensar diferente deles. E isso era um motivo de ódio entre eles. E Jesus, não. Jesus acolhe, ele vai beber a água junto com uma samaritana. O simples fato dele estar com uma mulher já era considerado um erro naquela época. E ainda mais uma mulher samaritana. Então, se percebe que Jesus não tinha esse sectarismo e nós também não podemos ter. Porque nós temos que considerar que apesar das pessoas pensarem diferente de nós, elas também estão buscando a Deus. Elas também estão tendo um estudo, fazendo um estudo à maneira delas para chegar ao Criador. e todos nós vamos chegar de uma maneira ou de outra, encarnação após encarnação, nós também já fomos judeus, já fomos budistas, já fomos católicos, já fomos evangélicos. E hoje nós estamos seguindo a doutrina espírita. Então, eu diria que nós temos que respeitar tudo isso. Tanto quem é das outras religiões, respeitar quem é espírita, como o espírita também, não fazer excepção de pessoas por religião. Eu mesma tenho amigos católicos, tenho amigos evangélicos, tenho amigos budistas, tenho amigos em todas as religiões. e às vezes nós conversamos sobre as diferenças de religiões, e isso é muito rico. Eu mesma, quando estou estudando o Evangelho, muitas vezes eu não acho dentro do Espiritismo uma fonte. Eu tenho que procurar, por exemplo, no judaísmo, porque a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, ela foi escrita por judeus, por pessoas que tinham aquela crença. Então, é lógico que eu vou achar mais fontes de informação sobre como era a vida deles, como aquelas pessoas pensavam para ter escrito aquilo, ali naquela literatura. Então, aqui também eu anotei para falar para vocês que Jesus, ele deixou um novo mandamento para nós. Não basta amar-nos uns aos outros, mas amar-nos como ele nos amou. E isso significa não fazer excepção de pessoas. Então, não vamos menosprezar sentimento de ninguém, não vamos ferir corações por causa de sectarismo, porque vai contra esse ensinamento de amor de Jesus. Terceiro parágrafo aqui. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Agora, não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Então, aqui, quem quiser saber quais carnes eram consideradas impuras, tem no Deuteronômio... É capítulo 14. Eu vou ler só um pedacinho aqui. É nenhuma abominação comereis. Estes são os animais que comereis. O boi, o gado miúdo das ovelhas e o gado miúdo das cabras. O veado e a corça e o búfalo e a cabra montês e o texugo e o boi silvestre e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas, que tem a unha dividida em duas, que remói entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis do que somente remoem ou que têm a unha fendida. O camelo e a lebre e o coelho, porque remoem, mas não têm a unha fendida. Imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remói. Imundos vos será. Não comereis da carne destes e não tocareis no seu cadáver. Então, é assim. Os judeus tinham essa visão de que o porco era um animal impuro, por exemplo. E a cabeça dos porcos eram colocadas, às vezes, até como uma forma de espantar ladrões, porque o hebreu tinha um apego tão grande a esses preceitos que ele não se aproximava se tivesse uma cabeça de um porco, de um javali, num poste ali na frente de uma casa, de um pagão, né? Uma pessoa que era de uma outra religião, que morava naquela região. Se ele quisesse espantar, era só ele colocar uma cabeça de porco ali. Outro exemplo de alimento que eles consideravam impuro era, por exemplo, um arroz que viesse... Deixa eu ver. Um arroz que viesse de... Um trigo que viesse da Samaria. Ele se tornava impuro porque ele... Um trigo que viesse de Cafarnaum. Ele tinha que passar pela Samaria para chegar em Jerusalém. E isso... Não era permitido. Porque como eles eram contra os samaritanos, então o simples fato do alimento passar naquela região já o tornava impuro. Essa informação eu tirei desse livrinho aqui, ó. A Palestina, nos tempos de Jesus. Não tem mais alguma coisa aqui. E hoje nós temos assim... Homofobia, racismo, Alguns têm preconceito contra asiáticos, contra índios. Ou seja, todas as minorias elas sofrem discriminações. E nós estamos aqui vivendo numa época que formalismos religiosos substituíram esses preconceitos antigos sobre comidas impuras, né? Que os judeus tinham. E nós temos que fazer aí uma reflexão, ver como que andam os nossos pensamentos, se nós estamos ou não fazendo distinção de pessoas por causa que elas constituem uma minoria, né? E principalmente nós estamos fazendo isso por um motivo de crença religiosa, né? Por exemplo, tem algumas religiões que consideram que o homossexualismo é um pecado. Que eles estão transgredindo um decreto de Deus. e por causa disso fazem uma perseguição acirrada contra os homossexuais. E isso está abaixo do amor, como Emmanuel fala no começo do texto, né? O amor ao ser humano tem que ser superior ao preconceito ali, ao formalismo religioso. porque senão não é amor realmente. Eu vi aqui uma notícia que saiu dia 3 de fevereiro agora de 2020, que um grupo de pelo menos 30 pessoas atacou um terreiro de um bando em Ribeirão Preto. E um dos praticantes da religião foi espancado e teve dentes quebrados por causa de preconceito religioso. Como eu disse, né? Nós temos aí assassinatos, agressões físicas, guerras, né? Quantas guerras nós já tivemos aí por causa de preconceitos religiosos. Ataques a tiros nas igrejas dos negros, nos Estados Unidos, né? tentados terroristas, dos radicais islâmicos por causa de conceitos religiosos também. Ou seja, a religião, gente, ela já serviu de muito motivo para repressão, silenciamento, demissão de funcionários. Ou seja, as pessoas utilizam aquelas ideias para perseguir os demais, né? Aqui eu trouxe um trechinho de um livro que chama O Evangelho dos Humildes do Eliseu Eliseu Rigonati. Então, o capítulo é o capítulo 16, ele fala assim, o fermento dos fariseus e dos saduceus procura por todos os meios em todas as épocas envenenar o coração da humanidade. Os fariseus simbolizam o convencionalismo religioso e os saduceus o materialismo negativo. Esse fermento no tempo de Jesus era a religião tradicionalista pegada às fórmulas vãs de um culto essencialmente material que desviava os homens do verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Era o paganismo com a adoração dos deuses falsos de estátuas de barro. Era o orgulho romano a entronizar a força e o direito do mais forte. Hoje, como outrora, é imprescindível que o discípulo fiel se preserve do fermento corruptor que tenta levedar a massa humana. Pouco mudou em sua essência esse péssimo fermento. As religiões organizadas da terra continuam esquecidas de guiarem a humanidade para Deus, perdidas que estão no culto das riquezas do mundo. A filosofia materialista, a ciência negadora das coisas espirituais, a falsa literatura que envenena as almas, tudo são fatores que corrompem os espíritos e agem como fermento destruidor. Da doutrina errônea dos fariseus e dos saduceus, que continua viva em nossos tempos, sob diversas formas, o espiritismo nos ensina a guardar-nos. Então, é importante para nós como espíritas termos aí uma, fazermos uma reflexão se nós não estamos cometendo os mesmos erros que foram cometidos no passado. Às vezes de uma forma muito velada, sob o manto da liberdade de expressão, se nós não estamos ofendendo e deixando outras pessoas de outras religiões tristes por causa das nossas observações. O quarto parágrafo. há sacerdotes que só se sentem missionários celebrando os ofícios que lhes competem e crentes que não entendem a meditação e o serviço espiritualizante senão em horas domingueiras com a prece em exclusiva atitude corporal. Então, aqui o Emmanuel está lembrando da necessidade de nós termos cultos interiores e não exteriores. e aqui eu somo a observação do Emmanuel espíritas que só se sentem espíritas se estiverem numa palestra se tomarem um passe e se tomarem água fluidificada e que fazem prece apenas também em atitude corporal enquanto que o que nós temos que buscar é justamente esse amor sabe essa união com o nosso Criador temos esse verdadeiro comprometimento com as nossas atitudes demonstrarmos que nós amamos a Deus e os nossos irmãos com os nossos atos nossas palavras nosso modo de viver é assim que nós vamos demonstrar o amor e não através dessas coisas externas nós temos as coisas externas para nos ensinar a entronizar Deus dentro do nosso coração se nós não fizermos isso não porque Jesus mesmo falava o reino de Deus ele está dentro dos nossos corações e se nós não fizermos com que o reino de Deus venha para dentro de nós nós não vamos conseguir administrar tudo isso de uma maneira correta da maneira como deve ser um cristão aqui também eu anotei a importância dessa espiritualização como uma forma de autotransformação ou seja se você não usar todo esse conhecimento religioso que você tem para identificar o que você está fazendo de errado quais são os conceitos que você tem que ainda precisam se desarraigar de dentro de você para te transformar numa pessoa melhor então todo esse conhecimento religioso não está te servindo para absolutamente nada infelizmente é apenas nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações para nos transformarmos em pessoas melhores subimos um degrauzinho na escadinha evolutiva nós não temos o direito de desperdiçar a nossa encarnação porque é muito difícil conseguir uma oportunidade para estarmos aqui sem sairmos do túmulo melhores do que nós chegamos no nosso berço então vamos usar tudo isso para nos melhorarmos e aqui também eu anotei a importância da prece sincera de coração em verdadeira comunhão com Deus quando nós vamos fazer uma prece que nós realmente tenhamos essa atitude de estarmos diante de Deus e termos uma verdadeira comunhão com Ele e que não sejam apenas palavras ditas por costume por hábito que realmente o nosso coração esteja buscando a Deus em verdade de verdade o quinto parágrafo o discípulo que já conseguiu sobrepor as semelhantes barreiras deve cooperar em silêncio para estender os benefícios de sua vitória então se você já conseguiu compreender tudo isso então você tem que cooperar às vezes com o silêncio tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre isso né é da caridade moral quem quiser ler está no capítulo 13 no item 9 deixa eu ler um trechinho para vocês aqui a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento há um grande mérito crede-me em saber se calar para deixar falar um mais tolo e ainda aí está um gênero de caridade saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente erradamente se creem acima de vós enquanto que na vida espírita a única real estão algumas vezes bem longe disso eis um mérito não de humildade mas de caridade porque não anotar os erros de outrem é caridade moral então vocês veem que o nosso silêncio às vezes diante de críticas não é considerado pela espiritualidade como uma uma forma de se abster de ficar em cima do muro não às vezes é caridade é lógico que algumas vezes nós vamos ter que tomar posição e isso é importante a gente ter essa distinção mas pra que às vezes a gente se degladear com alguém por causa de algumas palavras ditas se nós já temos condição de cooperar com o nosso silêncio porque ficar brigando a nossa vitória ela tem que ser espiritual então quando você consegue manter a sua vibração alta apesar de coisas negativas que estão sendo faladas pra você essa é a vitória ao invés de você ficar mandando vibrações de ódio de rancor de desentendimento pra aquelas pessoas que estão falando manda vibrações de amor manda vibrações de caridade mesmo pra aquela pessoa essa é a verdadeira vitória é aquilo que nós conseguimos manter dentro de nós do que nossa religião nos ensina apesar do que acontece lá fora é nessa grandeza espiritual aí que Jesus gostaria que nós continuássemos sempre o sexto parágrafo constituiria absurdo transpor o obstáculo e continuar deliberadamente nas demonstrações puramente convencionalistas mas seria também ausência de caridade atirar impropérios aos pobres irmãos que ainda se encontram em angustiosos conflitos mentais por encontrarem a si mesmos dentro da ideia augusta de Deus então aqui eu anotei aqui para falar para vocês que você se você já está equilibrado você já está em paz já está em harmonia então é isso que você deve doar ao próximo é a semente que você tem para oferecer só que se esse irmão não aceitar você está falando de uma maneira pacífica com ele e ele não aceita você não tem o direito de continuar forçando esse irmão a te ouvir porque seria um desrespeito ao livre-arbítrio dessa pessoa é só no momento que a pessoa está preparada que ela atinge um determinado nível evolutivo ninguém obriga ninguém a evoluir isso é um trabalho individual que é feito de acordo com o desejo da pessoa a vontade tem que estar naquele espírito e não em você então por mais que às vezes a gente sinta aquele ímpeto de incentivar nossos parentes nossos filhos nosso marido nossa esposa a comungar conosco das mesmas ideias eles têm o direito de pensar diferentes e nós não podemos forçá-los então nós temos que aceitar aquela postura deles e continuarmos em paz não trazendo o desequilíbrio para o outro através da emissão de vibrações de desacordo nós temos que emitir vibrações que sejam antídotos daquelas que eles estão nos transmitindo e outra coisa aqui é uma vivência associada ao verbo para poder servir de paradigma então se você quer realmente transmitir aquela ideia para a pessoa você tem que provar através dos seus atos tudo aquilo que você aprendeu dentro da sua religião seja ela espírita católica protestante evangélica budista qualquer que seja sua religião banda você tem que trazer aqueles elementos positivos para o seu dia a dia e demonstrar para a pessoa que aqueles conceitos que você aprendeu transformaram você como pessoa aí sim as pessoas vão começar a usar você como paradigma não necessariamente seguindo a tua religião mas imitando os teus atos a sua caridade a sua bondade a sua afabilidade a sua disposição em estar sempre aberto a uma conversa franca honesta e sincera que hoje em dia é tão difícil as pessoas usam tantas máscaras se colocam numa posição de julgamento perante os outros então quando você consegue demonstrar que você consegue viver sem esse tipo de coisa que você consegue demonstrar que um ser humano pode ser melhor então você pode a partir daí servir de paradigma para as outras pessoas né eu trouxe eu trouxe também aqui aquele trechinho de Mateus capítulo 10 14 que Jesus fala para os apóstolos que quando eles chegarem em um determinado lugar e eles não forem ouvidos para eles saírem sacudindo o pó dos nossos pés então eu achei importante explicar que esse sacudir o pó dos nossos pés não pode ser compreendido como um desprezo o mestre jamais falaria para os apóstolos desprezar as pessoas que discordam deles ele estava querendo dizer que é para ir embora sem conservar qualquer rancor sem se contaminar com as coisas erradas que as outras pessoas estão ali praticando né e o sétimo parágrafo quando reparares algum amigo prisioneiro dessas ilusões recorda que o mestre foi igualmente a cruz por causa deles situa a bondade à frente da análise e tua observação será construtiva e santificante toda vez que houver compreensão no cântaro de tua alma encontrarás infinitos recursos para auxiliar amar e servir então pessoal como é duro às vezes a gente perceber que um amigo ou um familiar ainda está prisioneiro de ilusões então se nós consideramos que nós já nos libertamos dessas ilusões que nós já compreendemos que de nada adianta a gente ficar preso no mundo materialista que a nossa verdadeira vida é a espiritual ou seja nós saímos da nossa caverna nós estamos buscando a luz que Jesus nos orientou e isso é um sinônimo de que nós já estamos trilhando o caminho da evolução então se nós quisermos criticar um amigo um familiar que ainda está prisioneiro dessas ilusões nós estamos errados porque Jesus ele veio aqui para trazer essa verdade para todos ele jogou a semente para todos e cada um tem o seu momento de acolher essa semente nós não podemos ser juízes dos outros e queremos que aquelas pessoas tenham aí uma visão idêntica à nossa vamos aguardar que aquela pessoa consiga chegar ao ponto espiritual onde comece a germinar aquela semente do amor a semente do perdão a semente da espiritualidade porque não se força alguém a deixar de ser materialista a própria pessoa tem que optar por isso ela tem que escolher isso e se próprio Deus deu esse livre-arbítrio para as criaturas quem somos nós para tentarmos demover alguém de alguma ideia então nós podemos sim falar sobre os nossos conceitos sobre aquilo que nós aprendemos na nossa religião nós podemos falar sobre amor nós podemos falar sobre perdão mas esperar que aquela pessoa de um momento para o outro se modifique é estar esquecendo isso aqui que o Emmanuel fala que o mestre foi igualmente a cruz por causa dele ou seja o mestre ele veio aqui por todos nós pelo grande amor que ele sentia por toda a humanidade não só por uma ou outra pessoa né então aquele que acha que é escolhido que só aqueles que estão naquela religião é que tem o direito de ser considerado salvo né tem algumas religiões que se fecham dentro do seu mundinho ali e acham que só as pessoas que frequentam aquela igreja ou aquele centro espírita é que são salvos entre aspas né a salvação é a palavra quando Jesus trouxe todos aqueles esclarecimentos da lei antiga foi aquele ato que trouxe a salvação o conhecimento aquele conhecimento aquela semente que vai germinando conforme o tipo de terra que nós estivermos desempenhando ali né a terra que está na estrada que vem o pássaro e come a semente antes dela germinar ou a terra cheia de pedras que a semente germina mas não consegue formar a raiz porque não tem terra suficiente ou a terra que tem espinhos que então também fica sufocada a semente nos espinhos ou a terra fértil que finalmente vai conseguir fazer com que aquela semente germine dê flores e dê frutos né qual tipo de terra nós queremos ser com que profundidade nós estamos absorvendo a palavra de Deus então isso é que é importante é você verificar isso sempre transmitir sua palavra de amor mas nunca tentar submeter alguém a força as suas crenças seu modo de ver a vida situar a bondade à frente da análise ou seja é muito mais importante você ser bondoso ser caridoso e do que você ser extremamente inteligente saber analisar as coisas né porque aí você vai poder fazer uma observação para aquela pessoa de uma forma amorosa compreensiva né construtiva santificante como Emmanuel fala aqui que vai finalmente conseguir transformar aquela pessoa mas nunca 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 através de uma imposição e toda vez que houver compreensão no cântaro da tua alma encontrarás infinitos recursos para auxiliar amar e servir ou seja só quando você compreende o outro o ama é que você vai achar uma forma correta de dizer as coisas uma forma correta de agir de dar um auxílio para ele é assim que nós vamos conseguir realizar o nosso trabalho de amor e de serviço porque o próprio Cristo disse que ele veio para amar e servir então nós como criaturas que estamos tentando realizar um caminho seguindo o mestre Jesus nós temos que lembrar disso que nós também estamos aqui assim como o nosso mestre para amar e servir a todos sem distinção sem sectarismo sem dogmatismo excessivo ou seja vamos amar a todos sem distinção essa que é a mensagem de hoje então agora que nós terminamos a discussão nós vamos fazer como eu falei uma prece final para encerrar a nossa reunião ok muito obrigada a todos que estiveram comigo que vocês sejam abençoados por Deus em todos os seus caminhos tá amado mestre Jesus amigos da espiritualidade obrigada por esta oportunidade de estudo que que todas todas as vibrações de amor e de serviço estejam à disposição essas vibrações que nós estamos fazendo nesse momento estejam à disposição da espiritualidade para serem derramadas sobre todo o nosso planeta sobre todas as pessoas que sofrem em hospitais asilos presídios nos lares onde as pessoas estão se desentendendo Senhor envia nossas boas vibrações para todas essas pessoas e que nos lares dessas pessoas que acabaram de estudar o teu evangelho possa haver também muita paz muito amor muita tranquilidade pedimos também Jesus que as nossas águas sejam fluidificadas trazendo benefícios para o nosso corpo e para o nosso espírito muito obrigada mestre que assim seja